O que tem que vai aqui é pra cair a direita de entrada, é um gosto bom na entrada É um gosto bom aqui na entrada, salve, salve cardenada, BR343 aqui ó Panaíba Luiz Corrêa segue, Pedro II direita, é pra onde nós vamos Aí Gustavão, é aqui você conhece a parada boa aqui A gente vai pegar a direita aqui pra 30 segundos e seguir reto aí e vai pro litoral Panaíba, ó aí A entrada seria ali pai Corrícia rodoviária Atenção Pois é, o senhor concorda que a entrada seria lá, mas eles isolam a entrada pra obrigar a gente a passar pela polícia A ideia é essa, eu acho que sim É ó, a entrada é essa aqui ó É aqui, mas eles obrigam a gente a passar na lateral da polícia Aí a gente acaba entrando pela saída de quem tá, né Aqui conta 46 mil Gravada aqui, 46 tá, tá batendo aqui 1960 e o BR404 galera Vai dar 2005 né Essa aqui é a novidade, 100% Aliás, já tem tempo que eu tinha passado por aqui 16 anos Em alguns meses que vem completam 16 anos E lembra que a minha primeira caminhada É pra me arrumar, né Achei a gente da praia A padrão já tá retocando o padrão aqui e tal Que bom O estado retocando o padrão aqui, a minha primeira caminhada É da igreia foi de semana E a minha primeira caminhada É a gente da praia Aquinha, a gente sa o a gente da E aí E aí Que bom E aí Safin Tê A gente saiu de Brasília com 14 graus ou 13 Saímos de Cristico Castro com 18 ou 16 E a gente está em 34 graus Mas o que é que ele é? Aí é bom que passa a ter duas, Pedro II galera, Palas Pedro II É bom que passa a ter duas terra natal, né pai? Igual eu Eu tenho três, eu tenho aqui em Brasília e Chave da Cá Eu peço desculpa quando eu vi aqui, mas tem terra natal aqui em Brasília Aqui é parceiro, né? Exato, aqui é parceiro Lá a gente chega em Brasília Que é a floresta, lá a gente vê lá Toda noite está com o tema que você vai cuidar E lá em Brasília Vem cá para o resto da vida Dá para manter a sogra de Deus Porque eu não sei que foi cheio, né? Não sei que foi feio, né? Já já a gente corta isso aqui galera Segura aí, viu? Vai até fechar lá agora? A gente... Vou deixar direto agora Quero abrir um lá na subida Para que eu cheguei E aí a gente vai deixar o cabelo São trinta vídeos de dez minutos Eu fiz um bocado de quatro, cinco, né? Então, cabe muita coisa E tá caprichado Pista tá boa Sinalização Fresquinha aqui, ó Novinha Não, não Esse acostamento Ele não é velho Mas também não é coisa dos últimos anos Do último ano, não Mas é boa Mas é boa Olha o largura do acostamento aí Se eu tô dirigindo A pista dessa aqui Você olha pra frente Não tem ninguém Se eu tô dirigindo A pista tá ouvindo lá Bem do lado Bem do lado, bem do lado É muito mais A gente não chega a ficar lá em mim Esse momento É É O cozido da roça fica aqui Nós vamos passar Próxima entrada mesmo Fora da cidade Vamos passar no lugar, inclusive Onde a gente saiu lá de Pé de Segura E vinha caminhando de madrugada Pra trabalhar numa roça ali Sei lá Vamos dar uns trinta, quarenta minutos de caminhada Uma hora mais ou menos daqui Até a nossa casa Era o anjo É É É É É Olha De quatorze e vinte Alguma coisa Caiu pra quatorze e dezesseis O horário aqui Olha aí galera O perigo da estrada aí Olha Isso aí só é bom na panela Aqui não vem da estrada É um deu de cabeça É isso É só de olho no tempo aqui de cima Tá com cinco Seis e dezenove Seis e dezenove Aqui ó Aqui a obra aqui Pé Aqui eles estão arrumando É É Aqui tá Tá em funcionar mesmo Certamente não tinha igual ali pra trás Porque ali pra trás já tá É 100% É isso aqui que é esse dia Não do outro É uma Ida Dois e seto aqui Então vai sentar com a porta mesmo A gente tá aqui a trinta e seis quilômetros do destino pessoal A gente tá aqui a trinta e seis quilômetros do destino pessoal Pode mais Trinta e seis quilômetros do destino pessoal Que rodou dois mil Esse acidente que aconteceu lá na chegada de Monte Alegre, pessoal, acabou desencadeando uma série de ações aí, principalmente com foco nos acostamentos, viu? A gente tá trabalhando aí já há algum tempo e com certeza esse lá de Monte Alegre vem acelerar isso. Essa obra aqui é de um período anterior ao acidente, eu, lá em Petrolina, Juazeiro, naquela região, lá na 407, ano passado já estavam trabalhando, então eles estão corrigindo pontualmente, né? Ah, aqui não tem assustamento, né? Ó, a gente tá corrigindo. Verde, 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 né? Pois é, pra cá tá bem, né? De Telezina pra cá, pessoal, tudo verde, muito bonito Vai pra Barnaíba, tem plato um dia Vai pra Barnaíba, passa pra ele Passa, então, ali onde nós entramos, a gente entrou de praia, a gente vem por aqui, chega ali e entra à direita Ao contrário, se for à esquerda é pra Telezina, que é onde a gente vem, e à direita é despolitoral Vem por aqui, passa na entrada de Pernambuco, não passa dentro da cidade Se eu vou dormir, é só Marteira, Barnaíba É, entra bem mais pra cá Agora, ela tá bom, mas é estreita, tá vendo, né? Olha o caminhão É, ela tem pontos de estreitamento aqui, ó O caminhão não tapa, né? Olha, vai se isso agora, aí, ó A entrada, acho que é ali onde entra, pra Lagoa de São Francisco É isso, velho É isso aí, velho É isso aí, velho Ela não tem, não é BR, não é BR, não é BR, BR, BR É esse aqui, velho É, é o governo federal, velho O ACA 04, aí, ó Mas ela, aqui, ela é estreita É, aqui, ela tem um traço de um 35, lá, viu Só que tem agostamento, tá fazendo agostamento, né? Aí tá ficando melhor Tá melhorado aqui, né? É, mas ela é estreita Tá melhorado aqui, velho Tchau, galera